Música Preciso revelar o rio de flores A larga essa verdade é a erra Jesus Tão famosos são vocês daquele estilo Salão do teu reino e do teu poder Toma minha brilho, a paz tem o lar Com a autoridade eu quero descarar Meio, a luz da vida, meio, toda a salvação Ele é a morte, a esperança, me corra, na sua mão Põe a filha, a mão, que nasceu a mão Você e eu, Jesus, Jesus, o filho de Deus É a larga essa vida, o homem, o homem, o homem É a morte, a cidade, a cidade, a cidade O mais feliz, o mais feliz, o mais feliz, o mais feliz De tudo, de tudo, o filho de Deus É a larga essa vida Minha vida está no destino, por sempre A gente tem o Отça ao Deus Ele é a democracia, Deus, o mais feliz Põe a filha e o mais feliz Diga pra contigo O que eu viverei, não me amarei Preciso refletar o mundo em frente A cabeça é a pena que me oferta É Jesus Com todos os campos, sem se acreditar Falando que é o reino e não tem poder Como a minha vida pode me usar Como a minha vida pode me usar Ele é o amor da vida, é a própria salvação Ele é a mão que faz Deus, abriu a missão Foi enviado o mundo pra salvar o Senhor E eu, Jesus, Jesus, o Filho de Deus É a maior riqueza que o homem pode ver Ele é o homem que se batizou com a paz Uma silêncio, a outra salva, é a própria salvação Jesus, Jesus, o Filho de Deus Música